Camide é aqui com o Seu Pinto e Fremesia. E o Pinto! Dona Carmita, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, eu tô aqui esbanjando o charme. Ah, vai, desfila pra mim, por favor. Quer que eu desfite? Posso, posso, vai. Olha só. Olha o corpo que Deus me deu. É verdade. E eu estraguei. Não, não estragou, mentira, a senhora tem um corpo legal. Seu Pinto, você tá me paquerando? Não, Dona Carmita, eu sou incapaz, porque eu sei que a senhora é casada. Aliás, é muito bem casada, isso sim. Não, Seu Pinto, eu sou casada e não se fala mais nisso. Muito já é exagero. Tá bom, tá bom. Ô, Seu Pinto, meu marido e eu, durante muitos anos, nós fomos muito felizes. É mesmo? É. E o que aconteceu depois? Nós nos conhecemos. Ah. Posso te falar um negócio? Pode. Conselho do Seu Pinto aqui. O que é? Não é legal ficar falando mal do seu marido aqui na feira. Ai, mas menino, quando eu penso no meu marido, nas coisas que ele fala, já começa a rodar baião. Calma, calma, calma. Já começa a rodar baião, menino. Carmita, volta, volta. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, 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 não faz besteira. Não, não faz isso aí. Calma, Carmita, volta. Volta, respira. Tá, não, tudo bem, tudo bem. Só de lembrar. É o seguinte, conversa com o seu marido e fala tudo que você não gosta pra ele. Mas eu já fiz isso, Seu Pinto. Eu conversei, falei tudo que eu não gostava. E aí? Primeiro eu falei da bebida, né? Falei, homem de Deus, você não me disse que você não ia beber mais? E aí, ele? Ele falou nem mais, nem menos. Tô bebendo o mesmo tanto de sempre. Ah, não acredito. O que mais que a senhora falou? Ô, dona Carmita, que foi, que foi, que foi? Aí eu falei pra ele assim? Não, para. Porque ele não me procura mais. Ah, não chora que eu choro também. Eu falei, ô, homem, você não me procura mais. Não pode. Por que é que você não me procura? Por quê? Aí ele falou assim, eu não te procuro porque você nunca mais se escondeu. Olha, eu não tenho nada contra o casamento não, viu? Ah, mas eu desejo isso pro meu inimigo. É. Meu nome é Carmita. Sou dona de casa, mas meu sucesso grita. É, Carmita.